Uma internet até 10 vezes mais rápida do que a atual. Essa é a tecnologia 4G que vai ser oferecida aqui no Brasil. A novidade também vai ampliar os serviços de telefonia nas áreas rurais. Pela manhã, quatro lotes já haviam sido arrematados pelas maiores empresas de telefonia do país. Claro, a Mericel, Vivo e Oi Telemar. Juntas, elas desembolsaram quase 2 bilhões e 300 milhões de reais para implantação e expansão de serviços de internet banda larga e telefonia móvel para todas as regiões. A banda larga 4G é 10 vezes mais rápida que a atual, o que vai ajudar a diminuir congestionamento da rede. Não somente o Brasil, mas outros países também da Europa e os próprios Estados Unidos estão operando já com a faixa de quarta geração. Mas na América Latina, juntamente com Colômbia e Chile, o Brasil dá o pontapé, então, para a quarta geração. As empresas têm prazos a cumprir para a implantação da banda larga 4G. Até 30 de abril do ano que vem, nas cidades-sedes da Copa das Confederações. Até 31 de dezembro de 2013, nas cidades-sedes da Copa do Mundo. Até 31 de dezembro de 2016, nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Além da internet mais rápida, a expectativa do leilão é levar também a telefonia móvel para as áreas rurais em todo o país. As empresas vão ter até 31 de dezembro de 2015 para expansão do serviço. Levar a banda larga para as escolas rurais e oferecer infraestrutura para as concessionárias implantar um sistema de telefones públicos mais eficiente do que tem hoje, já que muitas localidades não têm acesso ainda à telefonia.